Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Fabi e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Estadie Vlog, ou seja, aquele vídeo que você acompanha os meus estudos. Meu Deus, passou um vídeo voando. Um bicho voando, passou um vídeo voando, é bom, né? Tá na minha água. E hoje eu estou aqui pós minha aula, porque durante a aula dessa vez não deu para gravar, para passar limpo a minha matéria. E tá grandinha a matéria, viu? Deram... Não, não tá grande não. Deu uma página e pouquinho só, porque tem os slides, então eu não passei tudo para o caderno, porque tem muita coisa que tá no slide, eu vou deixar no slide, que eu acompanho os dois quando eu for revisar. Bom, então o meu caderno tá aqui, eu fiz tudo a lápis e esse daqui é o caderno estandes, então eu consigo tirar a folha, depois eu apago tudo, a folha fica limpinha e eu consigo usar de novo e recolocar ela onde eu quiser. E no caderno estandes eu tenho cupom para quem quiser comprar com desconto. Bom, então o caderno tá aqui, deixei o espaço para o título e tal, porque eu ia escrever por cima e depois apagar. Mas como esse caderno eu consigo trocar o lugar das folhas, eu vou pegar uma folha limpa mesmo, faço aqui e depois eu apago isso daqui, porque eu tô muito cansada hoje, gente. Inclusive, bebi um copão já de energético, porque eu tô realmente cansada, hoje o estágio foi bem puxado, então eu vou fazer isso e depois, porque hoje é quinta-feira, no final de semana eu tenho mais tempo, eu apago tudo isso e fico com a folha nozinha e sem gastar. Então vamos começar a fazer a anotação aqui. Só uma observação de quem é muito fã de Crepúsculo, gente. Ai, top 5 na Netflix, que orgulho. Ó, olha aqui, ah não, ah não, ah não, muito orgulho. Eu sou apaixonada, não aguento não. E eu mostrei um negócio da Netflix, né, de Crepúsculo, porque eu abri o site da Netflix, porque eu acho que eu vou assistir a série que eu tô assistindo, enquanto eu passo a limpo, porque eu só vou passar a limpo mesmo, a aula foi agora, acabou de acabar, então a matéria tá bem fresca na minha memória. Então eu acho que eu vou pôr uma série pra dar uma relaxada, porque hoje o dia foi puxado. Nossa senhora, tô... Ai, eu tô acabada. Tô falando sério, só hoje eu já tirei os pontos do meu siso, e o cara, esse aqui ó, de baixo, meu Deus, eu achei que ele não tava tirando pontos, eu achei que ele tava tirando a minha alma, doeu muito. Trabalhei o dia inteiro, né, no estágio. Depois eu tive médico, 6 horas, e depois eu ainda vim pra aula e agora eu vou continuar estudando. Então hoje o meu dia realmente tá muito puxado, tô bem cansada. Então acho que eu vou colocar a série que eu tô assistindo, que é muito legal, vou mostrar pra vocês. Olha só, se chama O Segredo de Manchay, de Manchay, de Manchay, sei lá o nome disso. Conta a história de uma menina de 15 anos que foi encontrada morta numa floresta de uma cidade super pequena. Inclusive, a irmã gêmea dela tá desaparecida, então eles estão em busca da irmã gêmea dela. E eu preciso urgentemente fazer a unha, né? Cristo Rei, meu Deus, coisa feia. Mas é muito legal. Então eu comecei o meu resumo, usei um papel de seda pra fazer um fundinho ali, um efeitinho com post-it. Rasguei a mão mesmo, que eu acho que fica mais bonito do que cortando certinho. E fui fazendo as minhas anotações. Então fica a dica pra vocês, restos de papel que você vai jogar fora, às vezes é muito útil pra você fazer decoração nos seus resumos. Então, restinho de papel, post-it, embalagem de pão, tudo, gente. Pega um envelopinho, uma caixinha e vai guardando, que mais cedo ou mais tarde você vai usar. É muito legal fazer essas montagens, sabe? Colocar um papel sobreposto ao outro, eu acho que fica um efeito bem joinha. A caneta preta que eu tô usando é da marca Unibow, da linha Unipin, e eu tô usando a de ponta 0.6. E a caneta azul metálica que vocês viram, que eu até fiz a setinha aí, é a caneta da Pilot, da linha Pop Low. E essa, como eu disse, é a metálica, de ponta 0.7mm. Pra fazer o título e usando como marcador também, tipo marca-texto, eu tô usando a caneta da Crayola, a Super Tips, que é essa caneta aí que eu tô usando nesse momento, que ela tem a pontinha cônica, então dá pra fazer a letra mais grossa, mais fina, então é bem legal. E eu resolvi fazer mais uma vez uma sobreposição entre papel e post-it. Como papel de bolinha é mais difícil de dar destaque no escrito, eu coloquei ele por baixo e usei um post-it liso, azul, pra fazer a anotação da frase. E coloquei ela por cima, então. Acho que assim ficou melhor pra visualizar. E mais bonitinho também. E enquanto isso, eu tava assistindo minha série. Olha só, gente, tô fazendo minhas anotações aqui. E aquele resumo, tá se tornando esse resumo. E aí, você tá achando que tá ficando legal? Vocês gostaram dessa sobreposição que eu fiz? Assim, hoje eu queria dar uma relaxada. Normalmente, eu não capricho tanto. É porque isso daqui é meio terapia, sabe? Fazer essas coisinhas pra mim é terapia. Então, quando eu tô estressada, quando eu tô cansada, ou hoje, por exemplo, que eu tô estressada e cansada e com dor, daí eu faço essas paradas. E vou assistindo uma série. Nó! Precisa limpar. Mas, normalmente, quando eu preciso de agilidade mesmo, eu não faço essas coisinhas, não. E essa caixinha, gente, é uma belezinha e é fácil de fazer. Eu vou ensinar vocês. Vou usar esse post-it aqui pra ensinar vocês. Bom, eu escrevo primeiro, depois que eu faço a caixinha em volta, pra não correr o risco de eu errar o espaço. Então, eu faço um formato de retângulo em volta do escrito. Daí, nesses três cantinhos aqui, ó, menos esse daqui de cima, eu puxo pro mesmo lado um tracinho, olha só. Puxo o tracinho pro mesmo lado e depois eu fecho emendando um no outro. Ô, meu Deus, o post-it tá colando no meu dedo. Daí, eu emendo e ele dá esse efeito 3D. Ficou lindo, né? Daí, você pode fazer tracejadinho, que também fica muito legal. Eu gosto de fazer tracejadinho. Ou você pode pintar inteiro de preto, da cor da caixinha ou de alguma outra cor. Fica uma belezinha. Gente, terminei o resumo. E assim, eu tô menos cansada, eu tô meio energética, dei uma ajudada, mas eu tô com muita dor na mandíbula. Eu não sei, eu acho que não é bom eu ficar falando e nem comendo coisa dura ainda, por mais que eu tenha tirado os pontos, porque tá doendo. Eu vou fazer bochecho, que o dentista falou pra eu fazer, com água morna e sal. Ele falou pra eu fazer bastante, bastante não, umas 3 vezes no dia. Nossa, o bicho vai estar na minha testa, eu acho. Tem um louva-a-deus ali. Olha, ali, ó. Tá vendo? Mano, eu deixei a porta do meu quarto aberta, entra muito, bicho. Tô até com medo. Mas é isso, eu tô com fome, mas eu como dói. Eu acho que eu prefiro ficar com fome, porque tá doendo muito. A mandíbula, sabe? Sei lá, não sei explicar. Bom, galera, então o meu resumo, que era esse daqui, olha só, se tornou esse daqui. Uma diferença gritante, né? Dá mais gosto. Eita, falei tudo errado. Ai, gente, desculpa, mas tá doendo real. Dá mais gosto estudar quando o resumo tá mais bonitinho do que uma cor só, né? Chama mais atenção. Então ficou assim, acho que ficou bonitinho. Queria gravar um TikTok dele, sabe? Tipo do antes e depois. Vamos ver se eu gravo. Postar lá no meu Instagram. Me sigam lá, inclusive, no Instagram e no TikTok, que eu posto bastante coisa. Mentira. Não posso não, mas segue que às vezes eu posto. Quando eu posto, tá legal, pelo menos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não sei se tá inchando de novo, eu acho que não. Mas eu vou lá tentar comer um pouquinho, que eu tô com fome. E eu vou deitar, descansar depois. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Gente, esse piercing aqui, ó. Fui tirar o brinco que tava do lado. Puxei com tudo. Ele entrou no meio da minha orelha, mas voltou. Tá tudo bem, eu acho. É isso. Beijos e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.